Olá pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um corte, a mais um conteúdo aqui do nosso canal trazendo as últimas notícias, as últimas informações da semana com o programa 4x4 fazendo análise da semana, né pessoal? Vamos ver também eles falarem sobre a convocação do ex-presidente Bolsonaro para o dia 25 está tendo uma repercussão gigantesca, está assustando o pessoal do amor, que de amor não tem nada, né? A gente viu aí o amor cortar a Bolsa Família, viu o amor trancar o rio lá, que o ódio liberou o rio aí o amor foi lá e trancou o rio, a gente viu o amor deixar a Amazônia queimar a torta e a direita a gente viu o amor não cuidar dos índios e anomames, né? que eles falaram tanto sobre isso é isso aí, esse é o amor só que desse tipo de amor eu estou querendo é distância deixa o seu like, se ainda não é inscrito aqui no nosso canal dá essa força pra gente, se inscreva no canal, acione o sino não esqueça de ao final do vídeo deixar também o seu comentário e vamos ver o vídeo Pauta número 1 a perseguição à oposição está marcado para o próximo domingo, dia 25 um ato na Avenida Paulista convocado por Jair Bolsonaro o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas e outros aliados do ex-presidente já confirmaram presença a convocação foi feita dias depois daquela operação tempos veritatis, deflagrada pela Polícia Federal na qual foram presos ex-assessores e aliados de Jair Bolsonaro o passaporte do ex-presidente também foi apreendido consta, começo por você bom, o Guzzo escreveu um artigo que resume bem essa situação é aquela história, se Bolsonaro não deu um golpe tentou dar um golpe, se não tentou quis tentar e se não quis ele pensou em dar um golpe a gente fica ouvindo aquela reunião de 5 de julho de 2022 fica tentando achar nada, nada compromete o presidente Bolsonaro naquilo tudo que a gente viu até agora é tudo narrativa eles tem uma narrativa eles tem um culpado e eles precisam de alguma forma plantar evidências e quando não as encontram forçam a barra até chegar no Jair Bolsonaro que eles querem eliminar da política brasileira junto com a direita querem voltar aquela situação de antes onde havia uma hegemonia da esquerda e o povo brasileiro tinha que votar em Tucano fingindo que era de fato uma oposição mais conservadora a turma do PT veja, não houve tentativa de golpe é impressionante como as imagens os áudios os vídeos quando eles vêm a público eles nunca corroboram com essas narrativas nem do lado golpista de Jair Bolsonaro e seus assessores diretos e nem do lado vítima quando aí sim os verdadeiros golpistas do sistema dizem, alegam que sofreram ameaças que sofreram agressões aí mesmo a Polícia Federal vai lá, chafurda tem acesso às imagens que nós não tivemos e conclui que não realmente não houve agressão não dá para indiciar nada por isso não então nós queremos mais transparência quando o Celso de Mello obrigou aquela fatídica reunião do Ministério do Bolsonaro ser divulgada e tudo ali foi um ponto de inflexão para muita gente ali nós vimos no meio da pandemia um presidente preocupado com o povo com as liberdades com a situação econômica dos mais pobres nós não vimos tentativa de ingerência na ABIN e na Polícia Federal como o então ministro Sérgio Moro havia denunciado então agora aconteceu a mesma coisa essa reunião que a turma da velha imprensa divulgou como se fosse uma prova do golpe a gente olhou procurou olhou de novo voltou rebobinou para entregar aqui a idade rebobinou a fita e não vimos nada não tem tentativa de golpe algum tem um presidente falando em preocupação com violência e não pode usar violência em virar a mesa no sentido de que do lado de lá estão usando as instituições de Estado instrumentalizando essas instituições para fins partidários isso não é é fair não é justo então a gente viu de novo preocupação com a situação do país com a lisura do processo eleitoral e por aí vai aí o presidente convoca uma manifestação com todas as letras e cuidados do mundo pacífica verde e amarelo sem placa contra ninguém quem quer que seja vamos defender o Estado de direito e a imprensa reage como? provocando o ministro Alexandre de Moraes atacando o STF dobrando a aposta no golpe quer dizer a turma enlouqueceu ou nós estamos loucos aqui ou essa turma enlouqueceu de vez o velho jornalismo porque eles estão chamando de provocação e tentativa de dobrar a aposta no golpe uma convocação pacífica e ordeira daquelas que a gente cansou de ver que vão lotar provavelmente tudo indica Avenida Paulista de patriotas armados apenas com a constituição e a bandeira do Brasil ora se eles estão chamando isso de golpe eu acho que isso diz muito sobre o que eles chamam de democracia e o que eles chamam de golpe a mesma turma que acusa Bolsonaro e seus assessores de golpistas é a turma que diz que o Lula salvou a democracia e agora ficam numa situação bastante delicada e constrangedora de dizer que o cara que fica bajulando Maduro Putin e até o Ramaz é o grande salvador da democracia contra os golpistas ora não fica um segundo de pé essa narrativa esdrúxula com qualquer pessoa que tem um mínimo de inteligência e honestidade a gente sabe que não está falando com petistas petistas não tem nenhuma coisa nem outra óbvio a gente não tem dúvida nenhuma sobre isso e precisamos lembrar que o PT sempre considerou o impeachment da Dilma Rousseff um golpe e se a gente for parar para pensar se realmente houve ali uma discussão sobre dispositivos constitucionais para impedir a posse do Lula se houve alguma coisa nesse sentido na época do impeachment da Dilma ela consultou as forças armadas o general Vilas Boas falou sobre isso ela também consultou as forças armadas para ver o que podia fazer por este caminho para se manter na presidência Augusto o PT ele confirma aquela grande frase do Milor Fernandes ditadura é quando você manda em mim democracia é quando eu mando em você é assim que eles pensam o Constantino fez uma boa pergunta será que nós estamos loucos ou essa turma da imprensa e do consórcio é que está olha que consta quem cogita da possibilidade de estar louco é porque está bem está bem tem juízo eles os que se acham donos de todas as certezas do mundo eles é que estão ou enlouquecendo ou ficando mais espertos essa história de começar a colocar a pintar como uma espécie de desafio a outras instituições uma manifestação do líder da oposição do maior nome da oposição isso aí é que é uma loucura que mostra que realmente nós estamos vivendo tempos estranhos com o consórcio formado pelo PT e pelo governo e pelo Supremo no poder vamos lá em 1999 em janeiro o Lula ainda estava convalecendo da derrota que ele sofreu no primeiro turno da goleada imposta pelo Fernando Henrique Cardoso mais uma vez o Tarso Genro escreveu um artigo violento da Folha dizendo que o Fernando Henrique deveria sofrer impeachment por corrupção e começou em janeiro em Brasília manifestações que nunca foram grandes porque o PT já começava a ser mais conhecido pelos brasileiros começou a campanha fora FHC que atravessou todo o governo do Fernando Henrique a Dilma como o Lacombe lembrou essa sofreu um golpe o golpista é Temer fora Temer quando não é do PT o presidente já põe um fora antes como por exemplo se o Lula sai e entra o Geraldo Alckmin protagonista da maior conversão da história desde aquela de Damasco é fora Alckmin fora Alckmin PT é assim agora o Bolsonaro teve de cercar de cautelas olha isso aqui é a favor do Estado Democrático de Direito ameaçado pelo Supremo sim ameaçado pelo governo se eles estão preocupados com o Brasil já deveriam aí pensar esse impeachment do Lula pelo que ele fez e vamos comentar agora a manifestação confirma apenas que a praça do povo qualquer pessoa pode se manifestar como quiser pois o não se falou nada da manifestação não se falou nada não nós falamos o o o Supremo não teve nada a dizer sobre a manifestação do PCO a favor do do Ramaz o Lula não podia ser nós não pudemos dizer que ele era amigo de ditadores durante a campanha eleitoral está aí é protetor de terroristas socorre continua socorrendo os amigos ditadores então a praça é do povo e disso não se pode abrir mão é absolutamente normal que a oposição se manifeste e se alguém gritar fora Lula qual é o problema qual é o problema nenhum presidente pode ouvir isso então que aprendessem isso aí desde o começo do século agora é tarde está prevista na Constituição sendo cordeira pacífica e sendo anunciada com antecedência não havendo outro grupo com manifestação marcada para o mesmo local não há problema nenhum na realização de uma manifestação Ana o que me deixa muito impressionado é que a velha imprensa ela consegue enxergar problemas na Venezuela que terá eleições este ano também com Maduro eliminando todos os opositores prendendo tornando inelegíveis fazendo o diabo a velha imprensa vê problemas na Nicarágua também como com o Daniel Ortega como fez em 2021 prendeu logo sete opositores que seriam candidatos contra ele na disputa pela presidência a velha imprensa vê problemas na Rússia que morreu agora o Alexei Navalny também vê problemas na Rússia mas não vê problema nenhum aqui no Brasil e o Lula é assim ele não sabe de nada do que se passa na Rússia ele não sabe de nada do que se passa na Venezuela ele não tem informações você lembra daquela entrevista dele para o El País dizendo qual é o problema a Merkel não ficou 16 anos na Alemanha Felipe Gonçalves 13 na Espanha qual é o problema Daniel Ortega e a jornalista mas o Felipe Gonçalves e a Angela Merkel não prenderam nenhum dos opositores e o Lula da palpite falaremos é o nosso assunto principal hoje da palpite sobre a questão entre Israel e o grupo terrorista Hamas mas ele não sabe de nada do que se passa em Cuba na Venezuela em Nicarágua na Rússia então sobre isso ele não fala mas a manifestação está convocada dia 25 e ela está prevista na Constituição então por que será né Lacombe que no Brasil a imprensa não consegue enxergar as similaridades que tem com todos esses lugares que você falou com a administração do PT e do Lula por que será né que eles não conseguem enxergar isso o que o que eu acho que é muito válido nessa manifestação do próximo dia 25 é que ela vai muito além até do do próprio presidente Jair Bolsonaro é claro que o presidente Jair Bolsonaro faz parte né desse despertar da direita no Brasil o próprio Olavo de Carvalho né já antes do presidente Bolsonaro já plantou muita coisa nesse despertar político nesse despertar intelectual filosófico nessa procura por entender as entranhas da política que a política para consertar a política é preciso ir muito além da política é preciso entender o ambiente cultural o ambiente acadêmico e quando o presidente Bolsonaro foi eleito ele foi eleito com um solo preparado para receber esse despertar então aconteceu isso as pessoas durante os quatro anos da administração do presidente Bolsonaro as pessoas de bem entenderam que não adianta nós trocarmos o presidente trocarmos o congresso trocarmos o judiciário se as leis não são respeitadas me lembro que no 7 de setembro de 2021 eu estava na avenida paulista no 7 de setembro de 2022 eu também estava na avenida paulista mas ainda em 2021 eu me lembro Lacombe Consta e Augusto a quantidade de cartazes 2021 pedindo respeito à constituição respeito à constituição porque não há eu acho que o presidente Bolsonaro pode sair depois pode voltar se tornar inelegível depois elegível de novo o problema é que pode entrar e sair qualquer um se nossa constituição não é respeitada e o povo entendeu isso não adianta trocar presidente não adianta trocar parlamentar porque hoje nós temos um dono do Brasil como um artigo do Augusto muito bem falou na revista Oeste acho que foi essa semana né Augusto toga não é coroa mas parece que o Alexandre de Moraes usa a toga é isso? foi essa semana? isso foi essa semana passada foi essa semana semana passada é isso e a sensação é que o Alexandre de Moraes usa a toga como coroa temos ferramentas para parar esse manicômio jurídico temos elas estão sendo usadas? não Rodrigo Pacheco está absolutamente incubado ali escondido dentro de um casulo covarde inacreditável histórico essa vai ser uma mancha eterna na carreira do Rodrigo Pacheco porque o tamanho do monstro hoje da inconsistência da insegurança jurídica criado pelo Alexandre de Moraes poderia ter sido evitado mas ele foi alimentado pela leniência do Rodrigo Pacheco ele poderia ter usado todas as ferramentas constitucionais que nós temos para que isso não para que nós não chegássemos onde nós estamos e o povo entendeu não adianta trocar Bolsonaro A, B ou C se as leis são e eu acho que a principal pauta dessa manifestação do dia 25 como o presidente Bolsonaro vem falando nos vídeos é o respeito às nossas leis não queremos nem que leis apenas respeitar as que já existem Bom pessoal é isso aí mais uma semana começando e o Brasil hipocando no cenário político né infelizmente a gente tem que acordar e ver que nosso país está regredindo a cada dia que se passa a cada dia está regredindo mais e mais o preço das coisas subindo e era a promessa do atual presidente de baixar né o preço das coisas do povo comer uma tomar uma cervejinha e comer uma picanha no final de semana eu lembro que no governo deles né nos anos 2000 e parolaro lá eu não sabia nem o que era picanha tá gente vou ser bem sincero aqui pra vocês não sabia nem o que era picanha era igual caviar né era igual caviar nunca ouvi nem comi só tinha ouvido falar que era bom o trem mas comprar mesmo não dava né era impossível pelo menos pra mim né era impossível comprar picanha picanha pra fazer um churrasquinho tomando uma cervejinha né aí no governo Bolsonaro que eu fui descobrir o que era uma picanha né eu fui lá comprar não sei se era por causa do governo Bolsonaro não sei né mas foi a partir dali de 2018 pra cá que a gente foi começar a respirar né eu acho que o brasileiro deu uma respirada aí veio 2020 e se causou aquele estrago todo que todo mundo já sabe mesmo assim o Brasil conseguiu se recuperar numa velocidade extraordinária né mesmo ainda pagando ali aqueles 600 reais até 2022 né tava pagando esse auxílio de 600 reais pra algumas pessoas 2022 é eu acho que até 2022 não sei se passou disso aí pra algumas pessoas né e assim Bolsonaro conseguiu entregar ao governo a presidência com superávit de mais de 50 bilhões de reais coisa que nenhum governo tinha feito até o momento né ele esperava assim que ele ganharia mas quando a máquina começou a moer ele meio que foi pra briga mas já sabendo que não tinha mais como né foi proibido de falar proibido de mostrar fotos falas do barbudinho né coisa ali meio que absurda né onde é um jogo em que o juiz não marcava a falta pra você quando a falta era contra você o juiz te dava é como se quando o cara fizesse a falta no seu time né o outro time fizesse a falta no meu time ao invés do juiz dar a falta a meu favor a falta no meio de campo o juiz vinha dava um cartão pro meu jogador e marcava pênalti por cara a falta era no meio de campo a meu favor ele me dava o cartão amarelo ou o cartão vermelho e marcava a falta pro pro adversário aí não tem como você ganhar uma partida onde o juiz é assim né gente é impossível né não tem o mínimo cabimento e aí o atual mandatário entrega não né encerra o primeiro ano de governo com déficit de mais de 200 bilhões de reais chegou ao ponto de jornalista né daquela imprensa que não é imprensa é um braço político é dele ler a matéria e pedir para chamar o intervalo só que não chamaram o intervalo ele leu a matéria falou que a matéria estava errada e pediu o intervalo como não veio o intervalo ele ficou mais perdido do que cego um tiroteio após ter falado ter lido a matéria né sinal ali ali foi um sinal para quem é bom entendedor que rola a torta e a direita ali né rapaz como você fala uma coisa dessa de mim vocês não podem falar isso eu tenho que ganhar de novo né vocês não podem falar a verdade vocês tem que mentir mentir e chamar as outras coisas de fake news construir a narrativa como ele é craque em falar né a gente tem que construir uma narrativa né quem quer dar o golpe constrói uma narrativa é assim que 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 eles fazem a luz do dia né pra todo mundo ver falando pra todo mundo ver só que quem tá com a mente já fundida idiotializada essas pessoas não conseguem enxergar elas nem tem esse tipo de vídeo elas nem tem esse tipo de informação né porque essa esse vídeo essa informação ela acaba não passando naquele jornal que eles acham que é verdade só que ali não é a verdade ali é um braço político né pinga ali né tá pingando tá pingando não né a torneira tá aberta o outro governo dava uma pingadinha né essa aqui a torneira tá aberta porque quando você abre a torneira vai até o último tá desse jeito pra eles aí não tem como eles não pegar essa pessoa no colo né e tratar ela com muito carinho né tem como esse cara tá ali derramando dinheiro na sua conta né até difícil a gente falar né tá pingando tá derramando o dinheiro lá na conta pra você falar bem mas a imprensa não era pra ser assim né é imprensa então era pra trazer a verdade mas aí a torneira tá aberta ó vocês vão falar só a meu favor senão eu corto e aí o que fala mais alto é esse e a narrativa tá construído e aí A CIDADE NO BRASIL